É que a viola está fora do ventre do pão E toda a morte é o ventre do pão É que a viola está fora do ventre do pão E toda a morte é o mistério do pão É que a viola está fora do ventre do pão E toda a morte é o ventre do pão É que a viola está fora do ventre do pão E a viola está fora do ventre do pão A descontrar nunca perder